a preocupação tem que ter não tem o que que a gente preocupa o que a gente não preocupa e a gente precisa realmente se preocupar os aspectos que fazem sentido ou não todos os detalhes aí sem tirar nem um pouco eu vou passar para vocês sobre esse nosso universo aqui das aves que faz sentido você se ocupar ou não vamos lá e aí 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 porque a preocupação eu vou adiantar isso aqui para vocês para a gente já desenrola esse negócio preocupação nada mais é de preocupação prévio pré-ocupação certo ocupação prévio é o que vamos traduzir ainda mais vamos deixar mastigado é você aqui no tempo real não agora colocar sua cabecinha aí para queimar energia a respeito de uma possibilidade quer seja de dar certo ou quer ver se você quiser errado isso aí praticamente está inerente ao ser humano aqui ninguém vive assim se preocupar com alguma coisa com algum aspecto então é interessante que a gente controle esse sentimento aí para não dar errado e aqui no mundo da barra é diferente né gente com certeza vai ter alguma coisa ali que vai ficar fazendo a gente pensar lá na frente será que vai será que não vai o que eu quero saber o que não antes da gente tratar desse assunto deixa eu saber o que está te atrapalhando o que está colocando você para fritar o neurônio aí nesse processo vem comigo qual é a preocupação no seu plantel deixe aqui nos comentários como afirmou hoje eu me preocupo com que seja uma ração de qualidade quer seja uma rotina bem organizada ou quer seja uma própria temporada ou quer seja um hábito que você ainda que quer ser né deixa aqui para mim nos comentários essa é uma informação é de pessoa para pessoa não tem regras então o que que te preocupa hoje comenta aqui para mim recado se está dado super like no vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito e chegou aqui por agora esse é o terceiro vídeo da nossa infelha onde eu ensino você a dar certo na criação turma três coisas que eu listei para que a gente se desatei aqui a respeito dessa preocupação sabendo que a preocupação é aquela ocupação prévia e que vai queimar nossa energia para uma situação futura que pode ou não acontecer a gente tem uma um certo controle a respeito disso você percebe se você tiver consciência não é aquilo aqui por que que eu mas tem uma ruta que eu vou esquentar minha cabeça se esse casal aqui vai ou não dá 20 filhotes para essa temporada se eu posso muito bem condicionar tudo aqui para que isso seja possível tem uma parte aqui que é a natureza o que a gente faz uma água limpa uma madeira sempre limpa ração de qualidade as aturas saudades banho de sol bora de águas uma montinha aqui como funciona eles a terem sucesso vai ressuscitar não sei o tempo vai dizer a nossa prática nossa vivência está fazendo aí que tudo esteja favorável para dar certo e aqui é o primeiro que eu separei três você precisa se preocupar né ou melhor se ocupar com a clareza esse é o primeiro o que é a clareza é você ter a noção de onde você está aqui com seus pezinhos no chão e do que que você está fazendo para que seu pezinhos prospere do que que você está fazendo para que seu pezinhos prospere do que que você está fazendo para que seu pezinhos prospere está certo você vai esperar muito de socorro o que que você está achando Marcelo mas eu estou com uma dúvida eu queria que só travar ou reproduzir esses pezinhos na temporada tal ficou meio fácil fazer a costura naquele período cara não tem isso a gente tem que fazer o que com os pés no chão analisar de forma fria o que que a gente está fazendo se está certo, se está coerente se é ideal para a espécie se não é quer seja rosela quer seja headhub periquita sonhada canardel 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 enfim qualquer outra ave aí que esteja dentro da sua realidade então está claro para vocês que está fazendo a folha certo busque conhecimento e informação necessária para ter essa clareza sacou e no segundo ponto não poderia ser outro se não fosse a validação do mínimo necessário existencial o que que é isso para quem assistiu o vídeo passado que já está ligado no que é um recurso mínimo necessário que não necessariamente é só grande a gente tem recursos como conhecimento recursos como tempo vários outros aspectos aí que vão condicionar o sucesso ou não então por isso aqui essa metodologia todo esse esse formato aqui que eu estou trazendo para vocês é um passo a passo aí que vai te fazendo crescer de forma gradativa e eliminando os que não cabem no processo porque muitas das vezes a ligação não é para você você está assistindo querendo e você não preenche algum desses requisitos aqui que eu tenho passado então às vezes isso não é para você agora isso não te desconefica de forma nenhuma isso aqui é para fazer você errar menos para fazer você estar certo o intuito é colaborativo então aqui para tirar o sonho de ninguém longe disso muito pelo contrário quanto mais de pessoas que tivermos envolvidas aqui com a gente nesse universo das artes melhor é mais nós como criadores ganhamos força muito fácil mas aqui no nosso no nosso segundo ponto validação do mínimo necessário você tem um mínimo necessário para ter um projeto girando isso seria uma preocupação para você que é que dá para chamar assim que preocupação é o mesmo que eu ficar olhando aqui para cima e não esperava a possibilidade se tem possibilidade de acontecer de um avião deixar cair uma mala de dinheiro aqui no meu quintal com o instagram e um dinheiro que não rastreia e um dinheiro que não sei caiu no céu tem como acontecer isso? tem é possível? também vai acontecer? qual que é a chance? está mais fácil ganhar na loteria vamos tentar não preocupar com isso lá vamos tentar olhar para o agora e nos ocupar com esse agora então não preocupa se ocupa se você se ocupa condicionando bem como eu falei anteriormente as artes para dar certo a sua parte você está fazendo se você se ocupa de forma inteligente para essa questão dos recursos mínimos necessários que foi mencionado no vídeo anterior que vai aparecer para vocês no card e tem na descrição também você está à frente você já tem aquela clareza do como que está do que que é e o recurso mínimo necessário para fazer isso dar certo que é o que? a estrutura ideal que é uma gaiola ideal é um tempo de qualidade para cuidar para organizar para estudar a respeito é o conhecimento técnico necessário antes de você ser um especialista é bastante você ficar bom aí conforme o tempo vai passando até porque o conhecimento ele nunca é pleno 100% ninguém nunca sabe de tudo então aqui nós fechamos aí nessa questão do mínimo necessário então valida olha para o seu projeto e valida fala Marcelo esse aqui meu cara está meio que ruim mesmo você falou agora estou pensando aqui preciso mudar isso preciso mudar aquilo coisa boa e a gente está errado às vezes você acreditou numa história a vida inteira e descobriu agora que você está fazendo uma coisinha rápida que se você mudar muda tudo quanto mais rápido a gente perceber melhor é então sem mais a gente precisa validar o recurso mínimo necessário você precisa estar claro para você está claro você tem que olhar para a coisa toda e falar cara isso aqui eu estou fazendo certo isso aqui eu já não estou fazendo isso aqui eu preciso mudar isso aqui então você precisa abraçar o acerto o erro cara coisa boa é a gente estar errado porque tem como você mudar tem como você virar trocar roça dá essa humildade aí para perceber que tem algumas coisas que está certa outras coisas que não isso aí te coloca lá na frente uma viradinha de chave que você dá às vezes um bebedor que você coloca é diferente às vezes um modelo de gaiola que vai atender melhor uma espécie ou outra você precisa entender que esse recurso mínimo necessário ou às vezes até o tempo que você tira para estudar às vezes um fim de semana que você está à toa você pega meia hora do dia para assistir um vídeo para propor um artigo para escrever alguma coisa para anotar para validar para ver o que funciona e o que não fazer uma avaliação do seu projeto você precisa ter essa validação desse mínimo necessário porque isso cara condiciona se você vai ou se você fica e agora o nosso terceiro ponto e que eu julgo muito importante da gente se preocupar você sabe que até o final desse vídeo nós vamos eliminar essa palavra prévia então você se ocupar é com a finalidade que já está claro aqui finalidade qual que é a finalidade da criação você lembra que a gente falou a respeito disso lá no primeiro vídeo nós estamos com o terceiro lembra? então aquilo lá precisa ser validado de tempo em tempo porque no decorrer da rotina da criação você vai às vezes desviando o caminho de forma muito sutil nem chegou o momento em que a sua criação que era para ser hobby está virando comercial o que era comercial você está comprando só a vida que você gosta você não está criando a vida que vende então você precisa ter o pé no chão quanto ainda esse vídeo é especial para te instigar a ter esse bom tempo está então vamos nos ocupar com essa questão avalia esse projeto está vendo aquela proposta lá dentro mas ela não está reavalia se é aquilo lá que você quer manter ou se é o cenário da língua que você quer levar para o seu projeto agora está lá no comercial como hobby o negócio crescendo e cara precisa vender aí você já direciona você já reavalia ali todo o projeto para começar de forma comercial é uma opção tá bom? então para essa vez vamos nos recomendar a clareza que é o que? você saber que você tem a noção do que você está fazendo tem um bom senso de colocar uma alimentação de qualidade de colocar as condições para dar certo validação dos recursos mínimos necessários então valida a sua estrutura valida o seu tempo valida tudo que você tem para fazer tudo isso acontecer tenha noção disso tenha ciência de si se você está claro isso é simples você que não é nada de outro mundo é só que as vezes a gente fala assim um pouco mais de forma mais técnica mais teórica fica parecendo que está longe mas isso é simples é só você olhar para o negócio e falar essa galera atende o casal de rodelas é esse bebedor aqui funcionando ele o tempo que eu tenho para cuidar se eu dedicar meia hora do dia para fazer esse cuidado para um pouquinho olhar para as áreas é necessário é o tempo ideal não é o que que é o que que não é então isso que você tem que existir de preferência pelo menos uma vez de semana você faz e olha o que você está fazendo então tenha clareza aí desses recursos mínimos e a finalidade como eu acabei de falar fica a seu critério validar aí essa finalidade porque isso é um motivo pessoal aquela criação que tem aquela criação todo aquela que faz os dois caminhos aí tem que estar muito bem alinhado com o agora da sua criação então nós estamos no terceiro vídeo espero você no quarto do vídeo deixa aquele super like se inscreve aí no canal se você não é difícil sem dúvidas vem comigo aqui no Instagram arroba marceloarrisacriamento esperando você lá até o próximo vídeo se não entendeu volta lá do vídeo se possível volta para ele inteiro e vem fazendo o negócio direito fazendo a coisa da internet porque depende só de você a informação chegou tchau 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 tchau